Oh, maravilha da natureza! Olha lá! Olha lá! Isso é bom, trem! Gente! Como é lindo! Oi, gente linda, maravilhosa! Tudo bem com vocês? Estou aqui no Rio com alguns amigos. Estou aqui no Rio com alguns amigos. Aqui na roça. O sol está bem quente. Gente! Se você andar para cá, você já vai... Gente, no céu! Eu caí, gente! Na água aqui, que escândalo! Mãe, vem! Ana Luísa, dá tchau, Ana Luísa! Pedro! Dora, minha amiga! Diga! Oh, delícia! Como é bom! Oh, maravilha! Tem, tem! Tem mesmo! Eu garrei no Pedro! Não vai cair! Eu me despeda! Olha lá! O Pedro não tem medo, não! Tem medo! Né, Pedro? Você não tem medo! Vamos lá, Luísa! Como é que ele vai entrar no carro depois? Eu fico aqui! Eu tenho que engordo de coerca! Mó! Eu venho! Eu venho... Vocês vão abrir um raboço, gente? Estamos indo... Ver se o Natan conseguiu pescar! Maravilha! Eu venho da paiaia! Eu venho da paiaia! Eu venho da paiaia! Ai, pessoal. Agora ele está sentado aqui debaixo dessa raiva, na sombra. Tá vendo? Ele está sentado aqui. Aí, ali, ó. Deixa eu mostrar pra você. A mão sempre tem que estar na frente. Meu Deus! Ô, mão! Eu estou sonando, ele vai sonando. Ai, gente. A gente está abrindo a sua. A Isabela estava lá na casa do pai do Lucas, abrindo a boca. Aí, os filhos... Ai, deixa eu ver. Não pode ir na roça, não. A mulher já está abrindo a boca cedo. Não. Olha lá, os dois. Aí, eu vou falar com ela, aí eu entendo por que que a gente só abrindo a boca na roça. Porque é uma paz. É uma paz, só quer dormir. Dá só sono. Não vai andar dormindo. Não vai mudar. Olha lá, os meninos estão lá na ponte. Eles já pegaram um peixinho. Queria ver o Natal. Vamos mostrar o peixinho. Depois de peça, vou apelar. Você tem um lá perto. Está embaçado. É, mas já acabou. A gente vai vir nele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você? Você acabou. A gente pode vir nele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não sei. Eu sei que estou nadando com o peixe. Mas como é que tem peixe lá, eles passam e a gente não sente? Tem o que aí? Um aranhe! Um aranhe! Um aranhe! Vamos embora desta casa! Um aranhe! Tem nada que comer não? Que?